Bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida e a gata tá andando aqui. O dia agora é um AF, uns poucos que me restam de anime, tô na roça, cansado pra caramba quando trabalho, e enfim, vou ver o que eu faço. E é um AF de anime, e o anime da vez é do Jujutsu Kaisen, e o personagem da vez é o Getou. O Getou tem uma particularidade, tá? Ele... acabou de jogar uma mensagem pra mim, peraí. Ah, é... mais, mais de aluno. Então, o Getou tem uma particularidade no nome dele, eu não sei se a pronúncia é essa, Getou ou Getou, tá? E também é escrita. O MyNameList diz que é Getou com U no fim, mas na internet tava com O. E até um acento circunflexo em cima do... como eu posso dizer? Capelzinho em cima do O, né? Não, mouse não, hein? Cara, ela tem uma mania de mexer no mouse, cara. Ela deita em cima do mouse, ela não deixa eu usar o teclado nem o mouse. Tira... tira a pata. Tá aqui no MyNameList tem ele como fosse o U mesmo, tá? Eu vou deixar assim a grafia do nome, porque... Eu acho que é a mais válida. Aí, pra vocês saberem que personagem é no momento, é uma cena do episódio 21, da segunda temporada. Eu peguei essa cena aqui porque eu não acho que não tava em foco nele quanto ele falava, narrando aí, e não tava ele falando, né? É, a câmera não tava nele. Aí eu peguei uma foto genérica a mais próxima possível do momento, onde ele fala isso. E eu acho que isso aqui é num preview, tá? Eu quase certeza que isso é um preview e não é dentro do anime. É a narrativa dentro de um preview de um próximo episódio. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Mas eu quase certeza que é tipo isso mesmo. E a frase que ele fala é... nem lembra muito ele, não faz muito sentido a personalidade Getou. Junto à frase, ou talvez fácil, não sei. Mas eu vou ler pra vocês, e tá na descrição, obviamente, do vídeo, né? Na descrição eu coloco ela inteira. E no título, uma relaboração criativa, tá? A frase é a seguinte, ó. Talvez destinos planejados não sejam destinos de verdade. Mas o momento em que esses destinos falsos se entrelaçam, ainda assim será um destino verdadeiro. A pontuação, eu não pontuei, esqueci de pegar as pontuações do texto, então eu vou fazer de acordo com a minha própria critério. A pontuação, porque tá tudo direto assim, a fala tá sem pontuação nenhuma. Mas é importante ter umas pausas nessa frase. Então, ó, só pra ler a frase de novo, né? Talvez destinos planejados não sejam destinos de verdade. Mas o momento em que esses destinos falsos se entrelaçam, ainda assim, será um destino verdadeiro. Essa frase é tão divertida. Tipo, é um talvez, né? Não é 100% de certeza, ele tá especulando. Destinos planejados. O que são destinos planejados? É você querer controlar a realidade. É você querer controlar o que você entende por verdade. O que você entende por, é, necessariamente, entendimento da realidade, né? O destino nada mais é do que você caracterizar bloquinhos e construir um castelo, né? E esse castelo é o destino do qual você, nesse caso, conseguiu conectar os bloquinhos, teve controle. E é por isso que é destino planejado. Destino planejado é você construir a sua própria castelinha, sua própria casinha. Com o máximo de esmério e controle possível, como se você pudesse fazer isso de fato. Como se fosse um pedreiro, um arquiteto, um artesão. E o resultado fosse o destino. E o destino fosse o script. O script é o que você planeja. Mas de acordo com o Getou, talvez, talvez, destinos planejados não sejam destinos de verdade. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que destinos planejados são destinos artificiais. Por quê? A questão é o quanto de controle você tem realmente do seu destino. O quanto de autonomia você tem realmente para manipular e regrar os blocos, né? Construir as paredes, construir a estrutura chamada realidade. Ou a estrutura chamada é... Ca... Causa, não é? Não é a palavra? Efeito. Efeito da realidade. O evento onde tem um efeito, o destino, é sinônimo de... Efetividade, né? De efetivação do que, teoricamente, o destino tem em potência, se assim dizer. O destino planejado não são destinos de verdade. Porque a potência efetivada do destino não te pertence. A construção do processo para chegar no destino também é bastante duvidosa se você tem algum controle real sobre ela. Ou se é só uma ilusão. Ou pode ser que seja algum controle parcial, mas... É complicado dizer que você, de fato, controlou o destino. Né? Porque são fatores muito complexos. São fatores muito acima de você como entidade individual. E você como entidade individual, ele argumenta. Mas o momento em que esses destinos... E aí que está a graça da frase. Já que os destinos que você planeja são falsos, porque você não controla eles, se não apenas o seu destino é falso, mas o de todos que estão ao seu redor também é falso, e aí ele faz a gerada. E essa gerada é fenomenal. Momentos... Mas o momento em que esses destinos falsos de várias pessoas se entrelaçam, ainda assim, será um destino verdadeiro. Ele quer dizer o seguinte, ó. Cada um tenta, mas não tem a abrangência da totalidade. Todos tentam e fracassam ao mesmo tempo ao tentar, mas acreditam que estão conseguindo o êxito, que é um planejamento efetivado. Mas por acaso, o fracasso de todos ao se conectar, gera a verdade. Todo mundo busca a verdade, ninguém alcança sozinho, mas todos juntos, através da falsidade, do fracasso, da derrota, encontra o destino verdadeiro. E o destino verdadeiro é a soma dos destinos falsos, dos destinos individuais, dos destinos incontroláveis, dos destinos grandiosos. Isso faz tanto sentido e ao mesmo tempo é uma sacada tão sagaz. Porque a verdade é a verdade que não está em você, mas a verdade acaba estando, além de você, na conexão com o outro. E é uma verdade instrumental. E não só instrumental, mas ela materializa, não apenas a comunicação, mas ela materializa o resultado e as consequências. Então, quando você pega, por exemplo, o momento onde os destinos falsos, tipo, eu sou arrogante e acredito que o meu destino individual é verdadeiro, ou mais na verdade é por causa da minha ignorância, mas quando eu descubro a minha ignorância que ele é falso, ao mesmo tempo, eu penso sobre os destinos de várias pessoas que também estão na ignorância e na falsidade, e buscam e acreditam que estão na verdade individual ou algo do gênero, mas é... só tem verdade em outro patamar. E esse patamar é exatamente quando o indivíduo não é mais indivíduo. Quando as falsidades se entrelaçam e a materialização do que você entende por destino coletivo se manifesta. E como verdade. Manifesta como um destino verdadeiro. Essa frase do Getó é uma sacada que você pode pensar beleza, eu não tenho críticas pessoais contra a realidade. Minhas críticas, elas são críticas de pontos de vista. Elas não conseguem abranger a amplitude da totalidade. O que é a amplitude da totalidade? A amplitude da totalidade é quando o meu ponto de vista falho entra em atrito com outro ponto de vista que também é falho limitado. E entra em atrito com outro ponto de vista e atrito com outro ponto de vista. Aí temos uma soma de inúmeros pontos de vista falhos e limitados que chegam a consensos, a acordos à democracia. E a democracia ela desrespeita todos. Todos aqueles que são participantes e partícipes integrantes e responsabilizados imersos dentro de uma de uma dinâmica de trocas por assim dizer. Essa dinâmica de trocas é real e é verdadeira. E a dinâmica de trocas ela pode ser instrumental também, pode ser convencional. convencional. Pula ali. Convencional. E essa convenção pode ser a única coisa que a palavra verdade ou a palavra destino no sentido de consequência coletiva, consequência de soma de eventos, de soma de partes que se entrelaçam em efeitos e os efeitos dão um panorama de resultado. esse panorama de resultado que é um entrelaçamento é o real. E não é só o real é o destino verdadeiro. O ponto é que ele não te pertence e você não consegue controlar ele porque controlar é voltar para o momento da falsidade. É como se você tivesse que aceitar a não identidade a não individualidade a não suficiência do indivíduo perante a complexidade da existência. Então o destino falso sempre vai ser falso porque o indivíduo nunca é indivíduo. O indivíduo é a soma das individualidades que nem se esqueçam necessariamente substanciais objetivas mas são vontades latentes potentes da própria natureza. Vontades latentes e potentes da própria natureza que se efetivam em busca por estabilidade e que encontram essa busca no fracasso. individual e no sucesso coletivo se o fracasso individual leva a morte tudo bem se o fracasso coletivo leva a morte tudo bem mas a morte foi verdadeira porque coletivamente você morreu individualmente você não consegue morrer ou só morre coletivamente porque alguém ou outro vai fazer a validação do seu conceito de morte ou de vida a validação não está em você a validação está na interação a validação está na complexidade e a validação está no mundo e o mundo valida então o destino que é uma palavra muito bonita para você dizer que é uma determinação ou uma possibilidade de materialização de algo determinado ou não não precisa ser necessariamente determinado o destino pode ser aberto mas o destino é o resultado o destino é resultante é o horizonte e esse horizonte você caminha em direção a ele mas é como se você sozinho só enxergasse uma miragem e você coletivamente através da soma das visões enxergasse a realidade e a verdadeira utopia do horizonte que é a verdade onde todos juntos caminham todos juntos para aquela direção se direcionam se locomovem a frase é muito interessante não tem a ver como eu falei muito com o Getô porque o Getô é uma personagem que eu não domino muito o Getô é difícil mas ela tem essa sacada e a sacada é uma sacada filosófica bastante contraintuitiva e ela dissolve a vontade de busca de ansiedade de desejo ao mesmo tempo que o desejo ele é literalmente respeitado e realizado e materializado não no indivíduo mas na correspondência que abraça o indivíduo a correspondência que inclui o indivíduo e aceita o indivíduo na sua diversidade dentro da totalidade que assim como totalidade e não como parte oferece uma realidade para aquele que desejava uma realidade o que é incrível é bem incrível o prazer é muito boa tá então o Getô aqui mandou essa frase aqui no fimzinho do episódio 21 provavelmente no preview do episódio próximo episódio né tem um nome não sei se é preview acho que é preview mesmo e perdão qualquer coisa aí é uma frasezinha pontual bastante instigante eu gosto bastante dessa frase apesar de ter meio que não falado tanto sobre ela acho que já deu pra falar um pouco sobre o assunto é o momento temporal a dúvida do início dele que ele falou talvez e não é certo né ele tá teorizando não falando uma afirmação de teor autoritário ou de afirmativo né uma teorização não uma afirmação e o entrelaçamento também que é o entrelaçamento como é que esse entrelaçamento se efetiva como é que esse entrelaçamento é provado como válido entre outras coisas você pode pensar assim em um contexto de relações humanas dentro da sociedade né e ver os momentos e as consequências dos momentos na prática literalmente na prática das relações entre pessoas e entre pessoas e o mundo né mas aí sim em tese é isso e é mais ou menos o que eu queria falar e até a próxima pessoa obrigado pela presença e tá acabando meus AFs e vamos ver o que eu faço que eu tô entrando em pânico mas eu acho que eu faço depois eu vejo então valeu aí e até a próxima falows e brigadão